Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo você vai conhecer um pouco sobre a história do ator Mário Gomes, e irá também saber como ele está vivendo hoje em dia. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Você gosta do ator Mário Gomes? Das novelas que ele atuou, de qual você gosta mais? De 1 a 10 que nota você daria para esse grande artista? Mário Gomes é um ator brasileiro muito querido pelo povo. Ganhou destaque, principalmente nas telenovelas Gabriela, Duas Vidas, Jogo da Vida, Sol de Verão, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical e Perigosas Peruas. Um homem muito bem-sucedido. O ator nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1952. Iniciou sua carreira no cinema no ano de 1961, quando ainda era um garoto. No filme elas atendem pelo telefone. Já no ano de 1974, esteve em O Sexo das Bonecas, fez o cortiço em 1978 e trabalhou em Tabu em 1982. No mesmo ano fez Beijo na Boca. Seis anos depois, integrou o elenco de Lili, a estrela do crime. E em 1990, fez o escorpião Escarlate. Sua estreia na televisão foi na novela Mansão dos Vampiros em 1970 na TV Excélsio. Dois anos depois, o ator foi contratado pela Rede Globo para atuar na novela Bicho de Mato. E, em 1975, esteve em Gabriela. No ano seguinte, fez Anjo Mau e Duas Vidas. Já em 1978, esteve em O Pulo do Gato. Três anos depois esteve em Plumas e Paetês. Em 1982, trabalhou na novela Sol de Verão. No ano seguinte em Guerra dos Sexos. Em 1984, na novela Vereda Tropical. Quatro anos depois, Mário Gomes foi para a TV Manchete, onde atuou em Olho por Olho. Em 1989, retorna para a TV Globo para atuar em Sexo dos Anjos. No ano seguinte, o ator já estava em Top Model. Ele fez também Rainha da Sucata e Lua Cheia de Amor. Em 1992, integrou o elenco de Perigosas Peruas. No ano seguinte, Sexa Pio e Olho por Olho. Já em 1995, atuou em Malhação e 4x4. No ano seguinte atuou em Viralata e em 1997, em Zazá. Esteve em Vila Madalena em 1999. Já no ano 2000, Mário Gomes fez Uga Uga. Dois anos depois, estava no seriado O Quinto dos Infernos e no mesmo ano na novela Desejos de Mulher. Em 2003, esteve em Kubanacan. Já em 2005, Mário Gomes atuou em A Lua Me Disse. No ano seguinte em Bang Bang e em O Profeta. Em 2007, esteve em Os Sete Pecados. No ano de 2008, atua em A Favorita. Sua carreira de ator foi quase que exclusivamente na emissora carioca. Até que em 2009, Mário Gomes assinou um contrato com Record TV, onde atuou em várias produções, entre elas a novela Poder Paralelo no mesmo ano, e Vidas em Jogo em 2011. Além dos especiais, Louca Família e Balada Baladão. Ainda na Record em 2013, atuou na novela Pecado Mortal. Mário Gomes, além de atuar em inúmeras produções, ainda é cantor também. Quando trabalhou na novela Duas Vidas em 1976, o ator interpretou um cantor, e a partir daí, começou a cantar profissionalmente também na vida real. O artista gravou um disco, sendo que uma das faixas foi trilha sonora da novela Chiclete Cabochard. Na trama Duas Vidas, o personagem usava um colar de contas brancas que passou a ser moda em todo o país. Em Vereda Tropical, Mário Gomes quis novamente voltar com a carreira de cantor, mas o projeto não foi pra frente. Ele também é compositor de várias canções, dentre as quais se destacam Rei dos Trópicos, Chiclete Cabochard e Dona da Bola. Mário Gomes tem quatro filhos. Linda Patrícia e Thalita, são frutos do seu primeiro casamento com a dona de casa Márcia Patrícia Mendes. Atualmente, o ator está casado com Raquel Palmas desde 1999, e o casal tem dois filhos frutos dessa relação, a Catarina e o João. Longe da televisão, durante algum tempo, Mário Gomes não suportou ficar parado. Uma de suas atividades foi vender sanduíches na praia, no Rio de Janeiro, o que chamou muito a atenção das pessoas. Em entrevista ao G-Show em 2018, o ator disse, Eu sou muito ativo, não consigo ficar parado, construo móveis, pinto quadro, faço obras para colocar na minha casa. No mesmo ano, o ator teve a oportunidade de voltar a atuar na Globo, foi convidado para fazer uma participação especial em Tempos de Amar, na pele de Eleutério. Mário ficou emocionado ao pisar nos estúdios da emissora carioca novamente e disse, Aqui eu fiz os maiores sucessos da minha vida, aqui eu comecei. Chego até a me emocionar. Não esperava que fosse voltar. Foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019, mas iniciou o tratamento imediatamente. Em entrevista a Patrícia Cogutti em 2020, o ator declarou, Tive um tumor na próstata sete anos atrás, em março, farei novos exames para ver como estão as taxas. Se eu fizer três seguidos, e elas se mantiverem elevadas, aí sim terei que começar um novo tratamento. Quem teve câncer uma vez tem que estar em vigilância sempre. Existe a necessidade de monitorar. Atualmente com 69 anos, Mário ampliou seu negócio de alimentação, abriu um trailer na praia, chamado X do Gomes, onde vende, além de lanches, produtos como açaí e croissants. A família dele também participa do atendimento. Ele é também dono de uma confecção de roupas esportivas e jeans, do estado do Paraná. Fabrica uma média de 20 mil peças por ano. E as distribui em cinco lojas que abriu, sendo duas no Ceará e três no Rio de Janeiro. E o ator explica, sempre gostei de moda. E, além disso, tinha que me amar contra o desemprego que sempre pode chegar. Ou seja, o ator Mário Gomes está bem demais. Nada de crise financeira. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo.